E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um ex-versus atual do MC Daniel. Isso mesmo galera, pra quem ama ex-versus atual aqui do nosso canal, vai se surpreender com tanta beleza neste vídeo. A ex-Melissa Maia, que é uma atriz e tanto talentosíssima, que vai disputar com a atual Yasmin Brunet, que tem uma beleza deslumbrante. Espero que assista até o final e que goste desse tipo de vídeo e deixem aqui nos comentários, após assistir o vídeo por completo, se você é tipo Daniel com a ex-Melissa Maia e gostaria que eles reatassem o relacionamento, ou você acha que ele combina mais com a Yasmin Brunet? Você está no canal Dani TV. Já imaginou ficar sempre bem informado de uma forma leve e com entretenimento de qualidade? Então você está no lugar certo. Já deixe o like, se inscreva pra não perder nadinha e aproveite o vídeo. E vamos começar com a atual Yasmin Brunet. A modelo de 37 anos e o funkeiro de 24 curtiram balada na Vila Madalena em São Paulo, onde trocaram carinhos e beijos. O romance de MC Daniel e Yasmin Brunet continua a todo vapor. Depois de um funkeiro ter filmado a modelo de 37 anos em seu ônibus e postar uma foto dela ao lado de sua família, O casal foi flagrado em um momento íntimo em uma boate de São Paulo, onde foram flagrados por um fã trocando beijos e carícias. A atriz Mel Maia e o cantor Daniel assumiram o relacionamento em outubro de 2022. Desde então, faziam aparições constantes nas redes sociais e declarações de amor contínuas publicamente. O ex-casal anunciou o fim do namoro pela primeira vez em junho de 2023, quando surgiu boatos de que a relação não ia bem. Na ocasião, o cantor chegou a fazer um pedido de desculpa público à atriz por conta da repercussão do término. Nas semanas seguintes, Mel e Daniel voltaram a aparecer juntinhos, indicando que teriam reatado. A confirmação veio no começo de agosto, quando viajaram para os Estados Unidos juntos. Eles até chegaram a celebrar 10 anos de namoro em grande estilo, com uma foto exibida na Times Square, até definitivamente anunciarem o fim da relação. E aí, gostaria que o Daniel e a Mel voltassem? Acha que ela combina mais com o MC Daniel do que a Yasmin Brunet? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas o que vale de verdade é a felicidade deles. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveite cada segundo dessas fotos lindíssimas dessa atriz talentosíssima Melissa Maia. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E se estivesse em suas mãos e escolher quem combina mais com o MC Daniel? Você acha que ele combina mais com a Melissa Maia? Ou acha que a Yasmin Brunet, aquele mulherão, combina mais com o nosso MC Daniel? Deixe aqui nos comentários para a gente ver quem ganha essa enquete, a ex ou a atual?